Brasília, setembro de 2010 Terreninho do véi, java na fita Olha só a quebra, altas pedroca Morrete abaixo, São Sebastião no fundo Mangueiral lá no topo do Morro Mangueiral Olha o terreno, a quebra do véi Cerradinho, recém, pegou fogo Olha aí, entrada do Ouro Vermelho 2 Pé de cagaita aí, atrapalhando a situação O IP verde gigante, ah moleque Cor do sol, ah velho, tava procurando Achei uma árvore gigante moleque Olha, altas fava do cerrado Agora é a hora, gente Tchau, muito obrigado O sol se põe O ritual O ritual tá rolando Agora, meu irmão Não pode ser filmado Muito obrigado a todos que compareceram Muito obrigado a todos que compareceram